A geração desperta a igreja em oração Faz arder de novo, reacende o fogo Revolta essa geração, traz de volta a visão Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor Revolta essa geração, desperta a igreja em oração Faz arder de novo, reacende o fogo Revolta essa geração, traz de volta a visão Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor Faz arder de novo, reacende o fogo